Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel B Vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje estaremos falando um pouquinho sobre o PES 2019 Porque sim, galera, hoje eu trago pra vocês uma gameplay de PES 2019 que eu estive capturando entre Barcelona e Milan Só que teve um detalhe que a maioria de vocês eu acredito que não saiba, né, cara? Porque temos uma opção de câmera que deixa o jogo extremamente realista, mano Eu não sabia disso, na verdade, porque eu não fico experimentando todas as câmeras do jogo Eu só jogo pela padrão mesmo E teve uns inscritos do canal que me falaram isso, então eu fui testar, sim E após fazer algumas jogadinhas nessa câmera, mano, eu pude perceber que o jogo fica muito real E realmente parece uma transmissão de TV, velho Então fica até o final pra vocês entenderem Eu vou mostrar a gameplay sendo jogada por essa câmera pra vocês Não esquece de deixar o seu like aqui também Vocês sempre estão curtindo os vídeos de PES 2019 e FIFA 19 também Então, pra não perder os próximos, se inscreve no canal também pra não perder, velho Porque eu trago muitos vídeos semanalmente sobre PES 2019 Sendo pra falar de novidades, gameplays e muitas outras coisas Então, mano, se inscreve no canal Bom, galera, primeiramente Tem uma câmera chamada Transmissão ao Vivo Pra vocês jogarem ela na gameplay Não é muito legal, cara, não é muito legal porque vocês não tem uma visão ampla do campo Vocês não tem uma visão de muitos jogadores da sua equipe pra conseguirem fazer os passes Mas caso você queira deixar o seu jogo ao invés de deixar mais pra uma jogabilidade Gameplay, se vocês quiserem deixar ele um pouco mais próximo da realidade Deixar o jogo extremamente realista em questão gráfica e movimentação Mano, deixem essa câmera Nem que sejam pra fazer as partidas online, mas até pra fazer algumas partidas, alguns amistosos Bom, eu faço isso muito, cara, porque eu gosto sim de ver as partidas na televisão E acabar simulando elas no videogame Então eu uso essa câmera e deixa tudo muito real Por quê? Porque essa câmera, como o próprio nome já diz, é uma transmissão de TV É a câmera que todas as TVs, os canais de televisão costumam utilizar pra transmitir os jogos de futebol É uma câmera muito legal porque ela é bem aproximada E realmente simula como se vocês estivessem assistindo um jogo pela televisão Vocês têm uma atmosfera incrível Sem falar que vocês podem ver todos os detalhes do jogo E no de movimentação dos jogadores O estilo de finalização Vocês têm uma imagem da torcida Vocês podem sim prestar bastante atenção nas interações que a torcida tem Nas emoções dos torcedores E também nos gráficos, cara Realmente é uma câmera que deixa tudo muito real Vocês estão assistindo É claro que eu não vou falar todos os 16 minutos que vocês estão vendo aí no vídeo Mas eu quero mais trazer essa gameplay pra vocês Pra vocês realmente verem o como essa câmera é surpreendente, velho Eu acho que essa câmera sempre esteve disponível Mas por esse PES 2019 realmente ser o PES diferencial Ser o PES que realmente inovou Em questão de física da bola Em questão de gráfico Em questão de movimentações E pra mim esse PES realmente é um jogo realista É um jogo que se aproxima mais de simulador de futebol Não pela movimentação Porque pra muitas pessoas o FIFA ainda se aproxima mais em questão de simulador Porque as movimentações são mais reais A atmosfera do jogo tem mais cutscenes Mas pra mim o PES 2019 está um jogo bem mais equilibrado do que o FIFA Porque a física da bola está muito melhor Não, não está muito melhor Porque o FIFA sim, teve um bom avanço também da versão do FIFA 18 Mas o PES está bem à frente do FIFA Em questão da física da bola Em questão também dos gráficos Não tem o que dizer, né galera Então realmente, caso vocês queiram assistir uma partida Ou até jogar uma partida simulando a realidade, velho Utilizem essa câmera pra vocês Que vocês sim vão ver o quão realidade é, mano O quão realista o PES realmente é Coisas que vocês não percebem na câmera padrão Na câmera normal Vocês podem estar percebendo nessa transmissão ao vivo, velho Mano, pude perceber detalhes no gramado Que de longe, naquela câmera um pouco mais longe Que todo mundo costuma utilizar Não dá pra se perceber A movimentação de jogadores Até algumas expressões faciais são perceptíveis Então realmente o PES 2019 nesse quesito, cara Vocês podem ver basicamente tudo que tem Perto do estádio Em torno ao estádio Com essa câmera, cara E tudo ao vivo, velho Tudo ao vivo Com o decorrer da partida Vocês podem sim prestar atenção em cada ponto do estádio, velho Então isso realmente é muito bacana, cara E após jogar algumas partidas com essa câmera Eu pude perceber o quão o PES 2019 foi bem feito Em questão de detalhes, cara Em detalhes Torcida Até aqueles guardas que ficam ao redor do campo Mano, tá show de bola mesmo, cara Realmente o PES 2019 inovou em diversos sentidos Que, mano, que diferem sim Em um jogo de se aproximar da realidade Então caso vocês queiram, velho Estar testando algumas partidas nessa câmera, cara Eu recomendo demais Porque realmente essa câmera inovou demais, velho Inovou demais Realmente vocês percebem muito mais detalhes Vocês também percebem com mais precisão A movimentação dos jogadores Que também está muito bacana, velho É claro que a cada ano eles estão se tirando Deixando cada vez mais real, né, cara Ainda está um pouco robótica a movimentação dos jogadores Mas ainda está muito, 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 muito boa mesmo Se for levar em consideração os PES anteriores Inclusive o PES 2018 Teve um grande avanço em diversos sentidos, cara Eu achei que o gráfico mesmo Que era uma coisa que eu achava que era impossível De se alterar Mano, está muito melhor também, mano Caso vocês também não tenham muito percebido por esse vídeo Porque é claro que o YouTube, como vocês já sabem Reduz muito a qualidade de um vídeo Então se eu fosse vocês Iriam lá e jogavam algumas partidas nessa câmera Que eu tenho certeza que deixará A sua gameplay muito mais realista É claro que eu não estou passando Para vocês que jogam My Club Partidas online Porque realmente Dificulta muito para a sua jogabilidade Vocês não conseguem ver muitas opções De passe, então vocês Agam por não jogar melhor Mas eu utilizo muito essa câmera Para jogar a minha Master League Porque como eu jogo Master League Eu gosto sim de simular A realidade de um treinador Então jogando nessa câmera Realmente deixa tudo mais real E bem mais divertido, cara Para mim que eu jogo Master League Mesmo para me divertir My Club já é outra história Então para mim Se vocês utilizarem essa câmera Na sua Master League Ou até nas suas partidas rápidas Mano, tenho certeza Que vocês irão se divertir bem mais Uma câmera muito legal E simula a realidade Como poucos jogos Conseguem fazer atualmente Então caso vocês ainda queiram ver Algumas cenas ainda Dessa câmera Eu vou deixar rolando para vocês Eu acredito que eu consegui Falar basicamente tudo Que eu tinha planejado Então eu espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Tenho certeza que é uma ótima dica Para vocês que Assim como eu Gostam de simular a realidade Em um jogo de futebol Gostam de se sentir Que estão se assistindo Um jogo de verdade, cara Então testem essa câmera Que é uma das melhores câmeras Que temos no Pro Evolution Soccer Cara, transmissão de TV Realmente é muito, muito foda Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Que foi bem simples, né, cara Foi só para mostrar para vocês Os detalhes Com mais expressão Com mais Com mais foco No PES 2019 Então deixa o seu like Aqui no vídeo Também não esqueça de se inscrever No canal Para não perder os próximos Eu vou ficando por aqui, galera Claro que vocês Que não Eu recomendo que vocês Fiquem até o final Para darem mais uma analisada Nessa gameplay, né, mano Eu vou ficando por aqui, galera Até a próxima E... Falou! Tchau! 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 Tchau!